Deixa-te dar um pique Ai no filme Pegar no filme Partir pra cima Notar nos ricos Ficar infecto Quebrar a pique Mostrar quem mandou Ficar em pé Ficar bem zen Quebrar a pique Mostrar quem mandou Ficar em pé Ficar bem zen Esse é o objetivo Que me tem mais explosivo Olha que eu sou uma fera Mexe com eu e tu leva Vem pro rímel Tô na testa Cê não fica Cê não presta Cê não presta com a fé Let's go, brady Medo bocadinho de fora Aumento o calibre pro Cali Aumento o calibre pro Cali Can't be or not Se for 19 hours Tirei na viabas Over my city Couta 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 Ficar infecto Quebrar a pique Mostrar quem mandou Ficar em pé Ficar bem zen Quebrar a pique Mostrar quem mandou Ficar em pé Ficar bem zen Quebra fake nique, mostra queimando, mostra queimando